Semana, dia bom, hoje tá calor, rapaz Hoje o negócio tá bom da pessoa sair Passear pra aí, tomar banho aí de chuveiro De piscina, de praia Nas cachoeiras, hoje é dia bom, viu? Vocês, como é que estão as qualidades de vocês? Vocês estão bem mesmo? Como é que estão vocês? Tá tudo bem, tranquilo? Já almoçaram? Como é que estão as coisas? Bora que bora, vamos que vamos Sejam todos bem-vindos na live Gratidão Bora que bora, povo lindo Chega pra cá, bora, bora Vamos começar essa live aqui agora, gente Vamos chegando, vamos chegando Pro lado de cá Vocês estão aí de fora Vamos entrando na live Vamos interagir na live hoje O país disse que veio pra cá Só não sei se vocês vão conhecer a franca Quando chegar por aqui, viu? Não sei, tô fazendo a surpresa Eita, lasqueira Arrocha Vamos que vamos Vamos chegando Obrigado a todos pela presença Que vamos chegando pro lado de cá Meu povo lindo É isso aí Tu vem chegando Vai entrar no meu quintal Bora que bora, povo lindo Vamos chegando Tu vem Bora, meu povo Hoje é dia 31 de agosto Hoje ainda é 31, hein? Tá terminando o mêsinho de agosto Hoje, fim dando Dia 31 Amanhã já é 1º de setembro, hein? É isso aí Sejam todos bem-vindos, meus amores Gratidão a todos pela presença Uma ótima tarde A Fran tá por aqui, viu? Aguardando a presença de todos Quem é o abençoado Que vai chegar aqui primeiro Nessa live de hoje, hein? Quem vai botar o oi aqui primeiro Que foi que chegou aí na porta Tá aí, bateu Bora que bora, povo lindo Gratidão a todos Gratidão Bora que bora E chama que chama Mãe Mãe Amém. Lá, 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 ali, lá, 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 Rafael Cabral, oi, boa tarde, Rafael Cabral, seja bem-vindo, boa tarde, boa tarde, um ótimo sábado abençoado pra você, seja bem-vindo na live do país do Brasil, gratidão pela sua presença aqui na live, seja bem-vindo, meu querido, gratidão, bota pra subir que descendo é contramão, hein? Obrigado pela presença, gratidão a todos vocês, vamos que vamos, bora chegando pra cá, gente linda, obrigado pelo apoio, Rafael Cabral, obrigado pelo apoio, gratidão, vamos deixando aí o joinha, deixa o like na live, vamos chegando, interagindo aqui na live do país do Brasil e Fran, bora que bora, povo lindo, vamos chegando pro lado de cá, obrigado a todos pela presença, e é isso aí. Bora que bora, vamos que vamos.